Chegamos na praia, minha gente! Até que enfim chegamos na água e olha que maravilhoso esse marzão! E agora a gente vai levar vocês pra água junto com a gente, porque ó, que linda! Vamos embora! Bom dia, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite! Começando mais um vlog aqui pra vocês dessa série de verão aqui no canal. Nós estamos indo pra uma praia chamada A Rápida e a gente vai levar vocês pra gente, então vamos embora! Vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho da serra, ó. Ali embaixo é o marzão, onde parece que são nuvens, mas aqui tem uma serra, um morro gigantão, a gente tá na estrada ainda. Tem uns 5 minutinhos, mas é lindo, gente! Chega da frio na barriga, sério! E lá embaixo é o marzão, ó. E o motorista vê o quê? O motorista não vê nada, né? Vê o vídeo depois! O vídeo depois! Sério? Que é o encontro... Ai, tudo isso é praia! E a gente tem que descer uma ladeirona ainda, vocês não estão entendendo, que o carro tem que ficar aqui em cima. Olha lá, o carro tem que ficar aqui em cima e a gente desce e faz tipo uma trilha pra chegar lá embaixo na praia. Mal começou o vlog, mas já vou fazer aqui uma alteração de rota com vocês. A gente tentou descer na serra da praia da Rápida ali, mas tava fechado. Porque aqui nessa zona houve alguns episódios de incêndio na última semana. E aí eles tão proibindo descer carro e aí só pode descer de ônibus, né? Que é o autocarro. Só que pra descer de autocarro a gente teria que ir pra uma outra cidade que é tipo muito longe daqui. Então a gente desfez essa rota, mas a gente encontrou uma lagoa chamada Lagoa de Albufeira, que é mais ou menos 30 minutos de onde a gente tá. A gente tá tentando ir pra lá, então não desiste desse vlog, já chega chegando, deixa seu like. Que a gente vai tentar chegar na lagoa e se a gente chegar, tomara que seja lindo e já mostrar tudinho pra vocês. Então vem com a gente. Bom, voltando aqui, tem a plaquinha já ali direcionando a gente pra Lagoa de Albufeira. A gente dirigiu um pouquinho, ó. Tá bem ali, ó. Marrozinho. Lagoa de Albufeira. A gente vai seguindo. Paramos ali dois minutinhos pra abastecer, que já tava quase na reserva. Agora são meio-dia e 37 e tá fazendo 30 graus. Tá esse sol maravilhoso. Tomara que daqui a pouco eu volte mostrando a água pra vocês, porque a minha esperança tá sendo essa, entendeu? Minha esperança, nós estamos aqui vibrando, vibrando lá em cima na água, né, Tiagueiras? Tão chegando, curte aí. Hoje a gente mostrar aqui pra vocês, ó, esses casarões que a gente tá passando aqui, mas tipo, tamo extremamente apaixonado. Porque só tem, olha essa que linda. Só tem casarão, hein, Tiagueiras? Meu Deus. Tiagueiras tá aqui, meu Deus, Carol. Uma casa dessa com piscina, eu não quero mais nada, Carol, desce. E aqui, cada casa é linda, sabe? Com quintal, ó, essa abandonadinha aqui, ó. Meu Deus. Mas é, só casarão, cara. E com os quintalzão assim, sabe? Fica muito fixe. E olha essa daqui que parece um castelo. Olha, vai aparecer agora pra vocês. Que legal, cara. Ó, parece um castelo. É verdade. É lagoa, minha gente. Já está aqui. Que maravilhoso. Legal, ó. Ah, nem foi tão longe assim, Jai. Vai. É bonito. Muito lindo, gente. Sério. Chegamos na praia, minha gente. Até que, enfim, chegamos na água. E olha que maravilhoso. Esse marzão. E agora a gente vai levar vocês pra água junto com a gente. Porque, ó. Que lindo. Vamos embora. Bom, já estamos aqui com a barraca arrumada. Tá tudo ajeitado aqui já. A Caroline tá aqui, ó. Os meninos estão aqui. Tá mostrando. Olha. Muito bonito isso aqui. Carol vai explicar pra vocês aqui agora porque a gente não conseguiu descer lá. Fala aí, minha filha. A gente tava indo pra Rábida lá, vocês viram, no início do vídeo. Só que como teve uns incêndios aqui na última semana, o acesso de carro tava meio que interditado assim, sabe? Sei. E daí só podia descer ou andando, que é muito longe, ou de ônibus. Só que pra pegar ônibus, a gente tinha que ir pra uma outra cidade que era mais longe. Pra Setúbal, que é longe. Pra Setúbal. Pra depois vir. Era um rolê. E aí a gente ficou lá, desiste. Aí vamos, vamos embora, não sei o que. Volta, volta. Aí essa pessoa aqui, ó. Que é super animada. Sem ela, o rolê não ia acontecer, entendeu? Porque por nós a gente já tinha ido embora. Dois velhos. Dois pra caçar na cama em casa, entendeu? Tinha queiras. Dois pra comemorar o campeão lá do Flamengo. E aí ela falou, Carol, 30 minutos a gente tá na Lagoa da Puffeira. Fala, então vamos embora. Já estamos no meio do caminho mesmo. E aí eu dirigi e me vim, me bora pra cá. Invejosos dirão que pelo nome a gente tá na Algarve, né? Pois é. Pois é, mas não. Porque lá em Algarve também tem a região chamada Albufeira. Também muito linda, por sinal. Inclusive tem vídeo aqui, ó. Clica aqui pra assistir a nossa playlist do Algarve. Mas é isso. Agora eu vou tentar entrar na água pra ver se é boa ou se não. Eu vou levar vocês comigo. Comprou até boia, irmã. Aquela boia rosa ali é dela. Essas manhã entraram no supermercado pra comprar comida. E saíram com a boia e uma cadeira. Cadeira que o Isaac tá ali, ó. Compraram lá também, ó. Vamos entrar na água pra ver se é gelado e vamos falar pra vocês aqui. Bom, vou levar vocês aqui agora na água comigo. Tá geladinha, mas assim, ó. Extremamente transparente. Caraca, muito gostoso. Tipo, dá pra ver o pé lá no fundo e já tá, tipo, no joelho, sabe a água? E cheio de conchinha também, né? E eu aqui vou tentar dar um tibum agora. Não com a GoPro, porque eu ainda não tenho segurança de enfiar a bicha dentro da água, né? Mas vamos embora ver se é água aqui. É boa pra tomar banho, parece ser. Porque tá tão calor que aí, tipo, o gelado da água já não incomoda, sabe? Eu vou pegar minha boia depois. Vou tentar dar um tibum aqui com vocês, sem molhar vocês, óbvio, né? Caramba! Quase caí. É salgada! Muito salgada. Quase que eu estago, sei lá. Pior que eu acho que a GoPro é a prova da água. Só que a pessoa aqui tem zero segurança. Pelo menos a parte icônica do vídeo já fica por aí. Então, já deixa a sua risada aí nos comentários, porque quase caí, mas fiz de tudo pra GoPro não cair. Pelo menos isso, né? Bom, então eu aqui sozinho, na nossa barraca. O pessoal foi tudo pra água e eu fiquei aqui tomando conta das coisas. Lógico, aqui é seguro, né? Mas seis anos que eu saí do Brasil, meu Brasil não sai de mim. Eu não consigo deixar as coisas sozinhas aqui de triunfo. Geralmente o pessoal vai pra água, deixa as coisas tudo jogado aqui, só que eu tenho essa coisa comigo. Não deixo de jeito nenhum. Mesmo sabendo que é seguro, que é tranquilo, eu não deixo. Mas tô aproveitando e queria chamar a atenção de vocês pra um negócio. Aqui do meu lado, ó, tem umas senhorinhas, esse grupinho de senhorinhas aqui. Não vou mostrar muito pra não expor a figura delas, mas é bem engraçado que são quatro senhorinhas. Elas devem ter aproximadamente, ali, escalhar uns, sei lá, uns 60, 70 anos, mais ou menos. Então vieram as quatro aqui pra praia, de biquíni, tudo. Porra! Quando a gente fala que Portugal é um país muito bom pro pessoal da terceira idade, pros idosos viverem, é justamente por causa disso. Tipo, não sei, vamos supor que elas são casadas. Deixaram os maridos em casa e vieram curtir a praia domingo, vieram curtir aqui a Lagoa do Ningo. Ou se são solteiras, né? O que eu acho bem provável, quatro senhorinhas solteiras, são solteiras e vieram curtir a praia na mesma. Então, assim, é bem legal. E até um caso que eu contei pro pessoal esses dias, que lá em Torres Vedras tem um parque, que é o Parque dos Bombeiros, fica do lado do Parque da Várzea. Que tipo, cara, todos os dias que você for lá, tem um grupo de senhorzinhos lá, por volta das 3, 4 horas da tarde, que tão lá jogando bocha. Eu não sei como é que eles chamam aqui em Portugal. No Brasil a gente chama de bocha. Aquele jogo de bolinhas, que você fica jogando uma bolinha perto da outra, assim, aquelas bolinhas de ferro, sei lá de que material, aquelas bolinhas. Fica jogando lá no chão, assim, sabe? As bolinhas e o objetivo é uma chegar perto da outra, um negócio assim. Os senhorzinhos ficam a tarde inteira, tipo, você vai lá no Parque dos Bombeiros em Torres Vedras, são 15, 20 senhorzinhos lá em volta da roda pra jogando aquelas bolinhas. Então, tipo, a terceira idade se dá muito bem aqui em Portugal. É um ótimo país pra você aproveitar a velhice. Não é à toa que Portugal é um país de muitos idosos, assim, na verdade, né? Até por isso que Portugal incentiva a questão da vinda de imigrantes, porque Portugal tem muito idoso e menos gente trabalhando. Então, assim, a incentiva a imigração também é por isso, pra ter gente nova trabalhando e gerando renda e riqueza pro país. Mas queria chamar a atenção de vocês pra senhorinhas ali, achei bem legal. As senhorinhas assim aproveitaram o domingo na praia e tal. Não que seja normal, né? Eu fui no Brasil agora, vocês viram nos vídeos que eu peguei minha avó de 99 anos e fui levar pra praia também. Falei, não, não, vão sair de casa, vão pra praia. Então, tão super apoiados, parabéns pra elas aí, muito, muito legal. Olha, a Caroline tá aqui na praia, entrou na onda. Momento lanche agora, só que aqui em Porto Igal tá na moda essa Fanta aqui. Diga aí se no Brasil também tem essa Fanta agora. Ela vem sem sabor, assim, sem você saber o sabor, no caso são duas, você só sabe a cor aqui, né? Qual é a Fanta. Caraca. E aí, a gente tem que abrir pra experimentar. Eu vou experimentar a azul. Eu já vi gente se dando muito mal. O Isaac também tem a dele aqui, ó. Eu vou experimentar a laranja. Laranja? Será que é a laranja? Pera aí, deixa a cara abrir primeiro. Não sei se... Deixa eu jogar aqui, ó. De Carol é rosa. Ô, Carol, bebe, Totó. Aqui, ó, só pra eles verem que é rosa, amor. Ah, tá. É rosa. Agora lá vai ela beber. Jogou fora, viu? Aquela ali foi pro santo, como diz a outra. Fez cheiro de cereja. Sunta. O nariz dela tava bebendo, a Fanta. Isso daqui parece... É bom, pelo menos? Gente, não tem gosto de nada. Só tem gosto de gás. E o seu? É rosa também, o seu? É, mesma coisa. É tudo rosa, só... É mesmo gosto. Eles fazem o negócio sem gosto e depois mete qualquer coisinha dentro. E é que tá bom. Carol não adivinhou o sabor dela, não. Esquece. Não dá pra saber. É sabor perdido. Parece amora, mano. É sabor desconhecido. Amora. Gente, sério. O cheiro é de cereja e experimenta, amor. O tio. Tem gosto de energético. Tudo rosa. Não parece cereja? Eu acho que é cereja. Bom, a gente vai dar uma voltinha aqui agora, deixa eu filmar aí. A gente vai dar uma voltinha aqui agora. Porque essa região que a gente tá é o encontro, né, dessa lagoazinha com o mar. Só que aqui tá bem gelado. Então a gente vai ir ali pro outro lado pra gente ver se é um pouquinho melhor. Enquanto isso, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui. Lá do outro lado, onde tá branquinho lá, já é a praia. Só mostrar pra vocês. A gente atravessou essa parte aqui. A gente veio de lá andando. Agora aqui tem um bancão de areia. A gente vai atravessar aqui de novo. Até chegar na praia, que é do outro lado. Vamos embora. Minha gente. Água vista. Caraca, ajudou muito. Não parecia ser tão longe. Agora, até olhando daqui, até parece ser tão longe assim. E aí encontramos a água. A gente vai ver se a água aqui tá melhorzinha pra tomar banho do que lá na lagoazinha. Meu Jesus, mas olha essa vista que linda. Maravilhoso. Bora agora ver se tá gelado ou não a água. É, tá um pouquinho gelada. Tá tipo, sei lá, uns 15 graus a água. Bora ver. Thaísa foi lá, mas o Isaac, ver se dá pra tomar banho, tá mais? Pra gente trazer os meninos pra cá. Porque lá na lagoazinha tá bem difícil. E eu tô só aqui no pezinho, ó. Só no pezinho. Bom, meu povo, voltando aqui. Na verdade, já chegando em casa. O dia hoje foi maravilhoso. Vocês conseguiram aí acompanhar boa parte do nosso dia. Eu estou assim, ó, extremamente ardida. Eu já até tirei o maior que tava tão cheio de areia. Mas olha isso. Meu amigo, Thiagueiras veio até sem camisa. Bom, mas passando aqui pra despedir de vocês. Nosso vídeo acaba por aqui. Muito obrigada pela companhia. Obrigada por ter deixado o teu like e o teu comentário. Que é super importante. Ajuda muito o nosso canal. Agradecimento aí, pessoal, aos nossos membros. Que colaboram aí na Thiagueiras com o canal. E a você que precisa de passagens aéreas. Não esquece. Passa lá na busca voos. Que eu tenho certeza que você vai ter o melhor atendimento. Então, um super beijo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.